Uma apresentação dos fotolivros. São quatro modelos. Vamos começar aqui pelo mini. Esse aqui é o mini álbum, onde ele é 15 por 20 centímetros. A capa dele é o que a gente chama de janela. A capa dele é a foto. A foto de trás é a capa do mini. Então são 23 páginas. A impressão é direto na folha. Alta qualidade. O papel é um papel bem grossinho. Então, cuidando bem. Durei para sempre. Esse é o mini. 23 páginas. A capa formato janela. Vamos passar para o tradicional. O tradicional é 21 por 30 centímetros. A capa é um pouco mais robusta. E a impressão. A capa é a foto que você escolher. 23 páginas também. Esse aqui é um tema safari. Consulte aí os temas disponíveis. Bem bacana. Uma recordação que vale a pena. Então, esse aqui é o tradicional. Folha maleável. Capa dura. Vai o nomezinho. A frase que você quer colocar aqui no fotolivro. Aí a gente passa para o prêmio. Mesmo tamanho. 15. Desculpa. 30 por... 21 por 30. A diferença dele é que a folha dele é uma folha bem grossinha. Lembra até um PVC um pouco mais fino. PVC de meio milímetro. Ou um pouco mais grosso. Então, ele tem um brilho diferente. Aqui na folha dele. Então, esse aqui são 20 páginas. Esse é o premium. E o super premium. A capa dele chega a ser até bem mais pesado. A capa dele é bem grossona mesmo. Está vendo aqui. E a folha do premium é uma folha muito robusta. Bem grossa. Está vendo? Que quase nem mexe direito. Então, ele abre 180 graus. Tanto o premium quanto o super premium. Esse aqui é o super premium. Abrem assim. 180. Então, ele tem uma montagem diferenciada. Pode ver que a foto está no meio do fotolivro. Fica uma foto bacana. Fica um formato bacana de montagem. Esse aqui também é um tema safari. Não. Esse aqui é um tema dinossauro. Aqui. Como é que fica bacana. A abertura dele. A foto vai até a próxima página. Então, fica um álbum bem dinâmico. Bem diferenciado. Esses são 20 páginas. Esse aqui é o super premium. Tem que ver que ele é bem grossão aqui. E é isso. Tem que ver que ele é bem grossão aqui.